A cerca de madeira geralmente é utilizada como uma proteção para jardins e também em volta de casas de campo, trazendo um ar rústico e bem aconchegante para o local. Já em áreas urbanas, não é comum ver casas com cerca de madeira, porém elas podem ser sim utilizadas para trazer mais charme e um ar rudimentar para a residência. A cerca de madeira comumente é utilizada para divisão de terras em fazendas ou mesmo em casas de campo, como chácaras e sítios. Porém, ela também pode ser utilizada para incrementar a fachada de casas da cidade. Mas nesse caso, procure investir em modelos mais resistentes para garantir a segurança da casa. Há modelos perfeitos para incrementar a fachada de casas urbanas, trazendo modernidade. Aqui, a cerca de madeira também contém partes feitas de pedras. Dá até para montar um jardim vertical nela ou diferentes modelos de banco de madeira. Para criar um ar acolhedor e rústico, a cerca de madeira é uma grande aliada. Aqui, ela foi utilizada como guarda-corpo em uma sacada, trazendo um toque rudimentar à casa. Você pode colocar um conjunto de mesa de jantar na área externa. Ficará ainda mais bonito. Outra forma de utilizar a cerca de madeira é como uma proteção em volta das piscinas com deck de madeira. A cerca de madeira para jardim pode ser utilizada tanto como uma proteção para os vasos de plantas, por quem possui animais de estimação, ou mesmo como uma forma de deixar o jardim ainda mais bonito. Quando a cerca de madeira para jardim é feita bem baixinha, ela garante um charme a mais para o local, fazendo com que as flores ganhem bastante destaque. E aí, você gostou? Comente aqui embaixo quais dessas ideias você mais gostou. Aproveite e nos conte de onde você assiste esse vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus